oi pessoal tudo bem com vocês que comigo aqui tudo jóia bem pessoal para quem não me conhece meu nome é juvá hoje estou aqui mostrando o meu dia a dia para vocês como já tem vários vídeos falando aí sobre essa roça aí pessoal quem tá chegando agora no canal e tá aí para vocês ver hoje é dia da fértil irrigação tomate já chegou nos 30 dias de plantio já tá com o primeiro fitilho e hoje eu tô aqui mostrando para vocês hoje aqui o adubo na fértil irrigação porém ele é o mais raiz naquele é concentrado no fósforo bastante fósforo então estou mostrando aí para vocês ver aí meu dia a dia como é que tá aí o tomatinho tá com a saída boa mas porém já tá precisando de fósforo porque é importante o fósforo no tomate para ele poder uma boa florada então é isso aí eu vou mostrar aqui pessoal e vou mostrar aqui para vocês é de 25 kg pessoal então vou colocar aqui dentro né do galão aqui são 100 litros esse galão de água porém eu vou dividir ele a metade que ele é 25 kg aqui é como já tem vários vídeos falando dessa roça aqui é só ser mil pés pessoal então vou utilizar ele hoje aqui tá aí para vocês ver aqui ali também tá um botão então é isso aí vou mostrar aqui para vocês meu dia a dia aí para vocês verem vou mostrar depois eu vou mostrar aí para vocês eu vou mostrar aqui para vocês verem e ele tem onda de nitrogênio e aí para vocês verem o produto né como tá aqui para vocês verem e ele tem onda de nitrogênio 40 de fósforo e 11 de potássio e aí então é isso aí então a gente vai aqui ali funcionar porém chegar a fumaça saiu aí e aqui pessoal no caso eu coloquei a metade porque aqui devido aqui o meu motor aqui não molha tudo de uma só vez são de duas etapas então vou poder colocar aqui meio saco entendeu aí depois quando eu terminar de fazer a festa de irrigação na metade aí eu torno adicionar de novo o restante e torno já porque aqui eu molho de duas etapas né querer aqui o motor só bombeia a metade para depois mas a metade e é isso aí pessoal é bem pessoal tá aqui para vocês verem o adubo aqui já tem um pouco tá vendo aqui para vocês verem já adicionei aqui a metade ele aqui é o dip sol aqui para vocês verem vou mostrar para vocês acho que também a maioria já sabe né vou puxar aqui um pouco do zon aqui para vocês verem ele é o mais raiz tá vendo aí para vocês verem então tá aí a dica para todos vocês aí vai ver aí uma raiz excelente adubo então eu já tô usando já entendeu pessoal ele tem bastante força como tá aqui para vocês verem vou mostrar aqui para vocês aqui também já vou jogar água dentro do adubo aqui pessoal pressão aí tá vendo aí pessoal é um pouco meio escuro aqui é porque fica dentro do calvorão galera mas pode ver aí que tá dando para vocês aí pessoal tá vendo aí tá ficando show de bola aqui pessoal eu vou botar só 80 litros esse galo esse galão aqui é de de 100 mas quando eu vou pegar aqui a gente tá aqui é de 100 mas porém pessoal eu tô utilizando só 80 porque eu tô fazendo isso pessoal porque eu boto aqui ele não tá no bombe aí como eu tô falando para vocês direto a roça toda e tem que ser duas etapas aí usa 80 agora e depois torna usar mais 80 de novo aí para vocês verem tô de bola vou empurrar o fósforo aí no tomate que é para ele ter uma boa produção aí um bom pegamento de na florada não é isso pessoal e é isso aí pessoal vou encerrando pela aqui e até o próximo vídeo e se Deus nos permitir valeu